Música Olá, as cenas do Brasil estão no ar. O Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo, ficando atrás dos Estados Unidos, da China e da Rússia. Faltam vagas, sobram presos. E esse número não diminui, pelo contrário, só aumenta. Como equacionar esse problema? É necessário reformar e construir mais presídios? Será que a prisão é a melhor saída? Bem, para falar sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio o Renato De Vito. Ele é diretor do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN. Olá, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Olá, eu que agradeço o convite e a oportunidade preciosa de dialogar com a sociedade sobre um tema tão difícil e tão esquecido como a questão penitenciária. Com certeza. Bem, e antes da nossa conversa, a gente vai assistir a um trecho do vídeo Pelo Direito de Recomeçar, da Defensoria Pública do Estado de Tocantins. Uma realidade que se repete em todo o país. E tem muitos que estão aqui dentro que errou no crime, mas quer pagar pelo seu erro, né? E quer um dia sair de novo, voltar para a sociedade, né? Aí como é que a gente vai mostrar para a sociedade lá fora que a gente quer realmente mudar, sendo que o próprio sistema não ajuda a gente a ressocialização. Todo mundo é consciente do que fez, do erro que fez. Nós queremos pagar por isso e voltar ao lado da sociedade de novo. Nós estamos querendo uma oportunidade. Uma oportunidade. Tranca a gente dentro de um espaço pequeno. Não dá um livro, não dá uma leitura, não dá um exemplo de alguma coisa. Se eu tivesse a oportunidade de voltar a estudar para terminar meus estudos aqui e ficar mais fácil lá fora, era um benefício maravilhoso, né? Nem ótimo, maravilhoso mesmo para mim. A mente vazia, apesar de trazer aquela depressão, ainda faz a gente pensar por outro lado, fazer maldade. Você acorda de manhã feita, você sempre é as mesmas coisas, sempre as mesmas coisas. Você não tem como fazer nada, é ficar deitado num colchão 24 horas aqui dentro. Erramos um dia, mas também nós pensamos em nos consertar e sair uma pessoa mudada. Eu quero trabalhar. A gente quer oportunidade. O indivíduo que está hoje dentro do presídio, ele não tem um trabalho, se ele não tem um esporte a praticar lá dentro, ou se isso se dá de forma ainda reduzida, os presideiros acabam ficando muito, além de ociosos, ansiosos, em função da ociosidade, que aí é onde também entra o uso abusivo de drogas dentro do presídio. Com certeza isso vai dar espaço para que o indivíduo fique maquinando o próximo crime a cometer ou formas de se ver livre daquela pena, seja via fuga, seja via qualquer outra estratégia. O estado do Tocantins tem hoje 2.600 presos, enquanto no Brasil esse número é de 550 mil detentos. O Tocantins é o estado brasileiro, o segundo estado que tem a menor população carcerária. Então eu acho que nesse contexto não justifica a situação desumana que se encontra muito das nossas unidades prisionais. Nós estamos com uma superlatação superior, cerca de 30% a mais do que nós temos capacidade. Há algumas unidades prisionais que já têm o dobro da capacidade. Posso citar alguns exemplos, segundo os dados estatísticos da própria secretaria, que é Palmas, Augustinópolis, Porto Nacional, Paraíso, Itaguatins. São alguns exemplos de unidades prisionais que já têm mais do dobro da capacidade. E isso traz uma série de problemas. O preso fica sem condições de andar, sem espaço, sem espaço para dormir. E em Augustinópolis nós tivemos a oportunidade de presenciar presos usando o espaço do banheiro para dormir. Uma análise superficial dos dados do Infobem nos permite traçar um perfil do nosso preso. Ele é homem, tem menos de 30 anos, tem ensino fundamental incompleto, cumpre pena de até 8 anos, não está envolvido num crime organizado e cometeu crimes contra o patrimônio. Então o fato desse preso ter esse perfil, isso faz com que fique mais fácil a ressocialização. E uma pessoa dessa que talvez por uma fatalidade caiu dentro do sistema prisional e ali conheceu uma realidade que antes ela não tinha contato, se ela não tiver uma ajuda, ela vai sair dali certamente muito pior do que entrou. São jovens com pequenos delitos, envolvidos com pessoas de grandes delitos, de alta periculosidade e que convivem da mesma maneira. Com as condições que se encontram hoje, eles se tornarão um bandido igual a qualquer outro. Bom, como a gente viu no vídeo, Tocantins é o segundo estado com a menor população carcerária do país e tem todos esses problemas aí que a gente acompanhou, inclusive a superlotação. É um retrato do que acontece no resto do país? Eu creio que sim. Nós temos um problema, na verdade, histórico, um problema crônico e generalizado no sistema penitenciário brasileiro. Talvez seja uma das agendas de mais difícil solução para a república. Por quê? Eu acho que tem um dado que é muito importante. Em 1990 nós tínhamos no Brasil 90 mil presos. Em 2015 nós temos hoje 607 mil presos. Isso significa que nós prendemos 600% mais nesse período. Saltamos de 90 mil presos para 607 mil presos no intervalo de 25 anos. E aí eu pergunto, será que alguém se sente mais seguro de 1990 para 2015? Será que esse processo de encarceramento em massa que vem sendo promovido, ele tem se mostrado um instrumento eficaz para resolver o nosso problema de segurança pública? Porque eu acredito que o que a sociedade quer é segurança. Quer se sentir segura. Quer ter uma redução nos indicadores de homicídio, de roubo, de crimes violentos. Esses crimes que desassossegam a sociedade. Ocorre que, infelizmente, e apesar desse processo de encarceramento em massa, nós não temos conseguido reduzir os indicadores de criminalidade. Não temos conseguido trazer uma sensação de segurança para a sociedade. Ao contrário, hoje a prisão, o cárcere, ele se coloca como um espaço multiplicador da violência. Seja pelo padrão institucional da violência, quando a gente vê as condições degradantes, desumanas de encarceramento, seja pela própria ocupação desses espaços por facções criminosas. Então, aquela lógica clássica, tradicional, temos um problema de segurança pública, vamos prender mais que vamos resolver, ela não se aplica mais hoje. Pelo contrário, se a gente está prendendo jovens, negros, pessoas que não tiveram acesso à educação, aos serviços públicos básicos, nós estamos criando condições para o recrutamento dessas pessoas com mão de obra para a distribuição de drogas, com mão de obra para organizações criminosas que hoje habitam o sistema prisional. Então, a solução desse problema passa num primeiro momento para se pensar, será que não estamos prendendo demais e prendendo errado? Se eu estivesse falando, bom, mas nós conseguimos reduzir os homicídios no Brasil com esse processo de encarceramento. Não, nós estamos arcando com um custo econômico, evidente que você optar por manter uma pessoa presa é abdicar de pensar numa intervenção social para aquela determinada realidade e, além disso, trazer um custo social, além do custo econômico, que hoje já é um custo expressivo, eu estou falando de 12 a 15 bilhões de reais por ano para sustentar essa política de encarceramento no país. nós temos um custo social muito importante. Será que nós estamos construindo um país mais coeso socialmente ao mandar 607 pessoas para a cadeia? E olha que esse número, Carla, ele é um retrato, ele expressa um momento, 31 de dezembro ou 30 de junho. Se nós notarmos o número de pessoas que passam pelo sistema prisional, medirmos entradas e saídas no período de um ano, muito provavelmente a gente vai estar falando de cerca de um milhão de brasileiros que passam pelo sistema prisional. Se computarmos que a família também aproveita os efeitos do encarceramento, nós talvez estejamos falando de 3 milhões a 4 milhões de pessoas, 3 milhões a 4 milhões de brasileiros que experienciam, que vivenciam a prisionalização nas suas rotinas. E o custo social disso é tremendo, porque na medida em que a pessoa entrou no sistema prisional, tudo aquilo que o mercado espera para absorver aquela mão de obra, tudo aquilo que a gente acredita que são ideais para a construção de uma família adequada, vai ruindo aos poucos. A pessoa que é presa, a chance dela reincidir é muito maior. Então, o que se tem que pensar é, em algum sentido, evitar a questão da superlotação. O governo federal tem investido na construção de vagas, isso é importante também no sistema prisional. Hoje há uma linha de financiamento para abrirmos quase 50 mil vagas no sistema penitenciário. Mas essas 50 mil vagas não dão conta do déficit atual, que é 230 mil vagas. Como é que a gente fecha essa conta? Nós temos que começar a trabalhar a porta de entrada, começar a trabalhar entre soluções mais inteligentes e mais sofisticadas. E veja bem, nós não estamos aqui pregando desencarceramento de forma irresponsável, nem tampouco impunidade. Mas é importante notar que a solução do cárcere, ela tem que ser excepcional, porque ela deixa marcas profundas em termos de estigmatização para essas pessoas. Se nós fizéssemos um estudo com fundamentos econômicos firmes, nós chegaríamos à conclusão que a gente está imobilizando uma parcela importante da população economicamente ativa brasileira, estigmatizando essas pessoas que, invariavelmente, uma vez passado pelo sistema prisional, na condição de egressos, só vão arrumar emprego como motoboy, como funcionário da construção civil. Então, nós temos sim que manter um sistema prisional, um sistema eficiente, um sistema digno, em especial para aqueles crimes mais graves, que envolvem violência à pessoa, o crime de homicídio, o crime de latrocínio, as violências contra a dignidade sexual, os crimes que envolvem violência à pessoa. Agora, nos demais casos, o Estado brasileiro, e eu digo o Estado enquanto executivo, enquanto legislativo, enquanto poder judiciário, sobretudo, porque o poder judiciário é que regula essa demanda por vagas no sistema prisional, tem que trazer outras alternativas. A nossa legislação já traz as medidas cautelares distintas da prisão, diversas da prisão, recolhimento domiciliar, a proibição de prática de determinadas atividades ou mesmo profissões, o monitoramento eletrônico por meio da tornozeleira. Que é uma tecnologia que ajuda bastante. Perfeito. E nós apostamos e acreditamos que o aprofundamento dessa experiência vai nos mostrar que isso não significa impunidade, isso significa uma resposta mais inteligente do Estado. Nós fizemos recentemente uma pesquisa com o IPEA para analisar como se dava essa questão da prisão provisória, daquele preso que não tem condenação. E isso ajuda a superlotar, né? Sem dúvida. Hoje, 40% da população prisional brasileira é por pessoas que não tiveram uma sentença condenatória ainda. Que não tiveram nenhum juiz, não estou falando nem de um tribunal, não tiveram um juiz dizendo que essa pessoa praticou efetivamente esse crime. Essa pesquisa que fizemos com o IPEA nos apontou um dado alarmante. 37% das pessoas que respondem ao processo presas, elas, quando recebem uma sentença, não recebem uma pena de regime fechado. Uma pena privativa de liberdade que implique no regime fechado. Ou seja, ela responde o processo presa, mais de um terço das pessoas que respondem ao processo preso chegam ao final, ainda que condenadas, elas têm direito à liberdade. Isso claramente nos indica que há um excesso na aplicação da prisão provisória no país. Um instrumento que tem sido utilizado de uma forma muito interessante, que eu acredito que nós temos que olhar com muita atenção, é o instrumento da audiência de custódia. O que é isso? Pela audiência de custódia, o juiz passa a ser obrigado a ouvir aquela pessoa que é presa em até 24 horas após o flagrante. Então a polícia vai lá, prendeu a pessoa em flagrante, tem a obrigação de apresentar para o juiz, para o promotor, para o defensor público em até 24 horas. Aonde esse processo foi implementado? Em todas as capitais, por um projeto importante, uma iniciativa louvável do Conselho Nacional de Justiça. E aonde isso está funcionando, nós temos já notado resultados expressivos de qualificação dessa decisão. O juiz pode olhar aquela situação ali, personalizando essa decisão, ele não está julgando só papel, ele está olhando quem é aquela pessoa, qual é o problema, que é o pano de fundo daquele conflito que o levou eventualmente até a praticar um crime e trazer a partir daí uma intervenção mais significativa do sistema de justiça, que não é só esse duplo binário prisão ou liberdade. O encaminhamento para uma equipe técnica, se há uma situação de alcoolismo, vamos encaminhar essa pessoa para a rede pública referenciada, se há uma questão envolvendo transtorno psiquiátrico, temos que acionar os equipamentos do CAPS-AD, se há uma situação de drogadição, por que não podemos acionar, então, a possibilidade de, voluntariamente, essa pessoa aderir a um tratamento? Então, eu acredito que a gente ganha, em primeiro lugar, reduzindo o número de prisões desnecessárias, e em segundo lugar, qualificando essa intervenção da justiça, que ela se coloca sempre no viés muito repressivo, trazendo, então, as políticas sociais para aquela pessoa que chega no sistema de justiça. Faltam também defensores públicos para poder atender esses presos, ajudar nesse julgamento, enfim, agilizar? Uma das queixas mais frequentes que chegam no Departamento Penitenciário Nacional é a ausência de assistência jurídica. Hoje, infelizmente, o número de defensores públicos em atividade no país é um número bastante pequeno e ainda há dificuldades de destinar-se defensores para atuar em todos os estabelecimentos prisionais. No Infopen, que é o nosso levantamento estatístico, nós chegamos à conclusão que há ainda mais de duas centenas de estabelecimentos que não têm uma forma de prestação sistemática de assistência jurídica. Nós faremos, daqui a algumas semanas, o lançamento de um projeto interessante que chama Defensoria no Cárcere, que busca sensibilizar os gestores da Defensoria, do Tocantins, do Brasil inteiro, para a necessidade do defensor estar dentro do cárcere. Não é atuar só no processo judicial, mas entender os problemas que são relatados, como nesse vídeo, que de uma forma muito feliz a Defensoria do Tocantins apresentou, e dessa forma tentar auxiliar na reconstrução dessa política pública que é a política penitenciária. Bom, rapidamente, para a gente encerrar esse bloco, eu queria que você explicasse como é que funciona o sistema prisional como um todo, enfim, o que é de responsabilidade do governo federal e o que é de responsabilidade dos estados. Perfeito. Nós vivemos esse modelo federativo no Brasil em que há competências compartilhadas entre União, estados e municípios. No caso do sistema penitenciário, a gestão direta do sistema penitenciário fica, via de regra, acometida aos estados, ao Distrito Federal e aos 26 estados da federação. O DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional, ele teria uma função de apoio, de fomento dessa política, de financiamento de linhas de investimento, como construção de vagas, como as políticas de alternativas penais, a monitoração eletrônica, as centrais de alternativas penais. Mas ainda há, no sistema brasileiro, o sistema penitenciário federal. Ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, na Argentina, o sistema federal, aqui no Brasil, ele não se destina para custodiar os presos da Justiça Federal, mas presos que tenham um perfil muito específico que se relacione com o envolvimento com organizações criminosas. Há cerca de 10 anos atrás, então foram criadas as primeiras penitenciárias federais de segurança máxima, que buscam custodiar aqueles presos com um perfil de envolvimento agudo com organizações criminosas e que trazem um problema que se envolve nos distúrbios do sistema prisional local. Então, é uma linha de apoio federativo que a União disponibiliza para os estados também. Bom, está certo. Daqui a pouco a gente continua. Vamos agora a um rápido intervalo. Até já. Estamos de volta com o Cenas do Brasil que hoje fala sobre a situação dos presídios do país. Participa com a gente Renato De Vito, diretor do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN. A população carcerária feminina no Brasil cresceu de mais 567% nos últimos 15 anos. É o que mostra um estudo inédito do Ministério da Justiça. A reportagem que vamos ver agora é da TV NBR. A população carcerária feminina no país passou de 5.601 mulheres em 2000 para 37.380 em 2014. Crescimento maior que o registrado na população carcerária masculina, que triplicou no período. Metade das detentas tem entre 18 e 29 anos e não chegou a concluir o ensino fundamental. 57% são solteiras e 68% negras. O relatório revela ainda que quase 7 em cada 10 mulheres estão presas por tráfico de drogas. Mas 30% das detentas ainda aguardam julgamento. Situação que precisa mudar com a adoção de outras alternativas, segundo o Ministro da Justiça. Nós temos agora uma realidade que temos que enfrentar. Quais são as melhores formas de pena que nós podemos ter? Será que a restrição e a prisão é sempre a melhor forma e a mais eficaz para tratar do problema carcerário? Que alternativas sociais nós temos? Boa parte dos países do mundo tem seguido outro caminho. O Brasil é o país que tem a quarta população carcerária do mundo. E se nós olharmos os Estados Unidos, que tem a primeira, se olharmos a China, que tem a segunda, se olharmos a Rússia, que tem a terceira, todos esses países têm diminuído a população carcerária encontrando formas mais eficazes de combater a criminalidade. A partir desse retrato inédito sobre a situação das mulheres presas no país, o Ministério da Justiça quer adotar ações específicas voltadas para as principais necessidades das detentas, como, por exemplo, a criação de salas de amamentação nos presídios e também a construção de mais unidades exclusivas para as mulheres. Por enquanto, apenas 5% das penitenciárias femininas possuem creche e 32% contam com berçário. Para a atriz Maria Paula, engajada na causa das mulheres, a mudança pode evitar problemas para as futuras gerações. É claro que a gente não quer que o bebê nasça dentro da penitenciária, mas é pior ainda separar esse bebê imediatamente da mãe. Quando o bebê permanece dentro da penitenciária pelos meses de gestação, ele pelo menos está estabelecendo o vínculo afetivo com a mãe. O que mais chamou a atenção de vocês nessa pesquisa? Foi esse grande aumento em um período curto de tempo? Eu acho que é importante registrar que pela primeira vez a gente fez um estudo específico para o problema da mulher encarcerada. Porque esse olhar de gênero é muito importante para entender também as particularidades da prisão feminina. Uma vez que a gente assume que o encarceramento ele traz consequências negativas para qualquer ser humano, para a mulher essas consequências são mais sentidas. Porque ela se coloca como centro do núcleo familiar. Então, temos que olhar em primeiro lugar esse fenômeno com atenção maior. A mulher quando vai presa aquele núcleo familiar via de regra é dilacerado, é destroçado. Então, olhar com bastante calma por que as mulheres estão sendo presas. E talvez o dado que mais nos impressione é que quase 60% das mulheres hoje são presas pelo crime de tráfico de drogas. Esse crescimento vem se dando de uma forma exponencial. Quando a gente falou aqui, olha, a população prisional brasileira aumentou seis vezes num período de 25 anos, de 90 a 2015. No caso das mulheres, esse aumento de seis vezes se deu nesse período de 15 anos. O padrão de criminalidade das mulheres é um pouco diferente. Normalmente, ela se liga a questões econômicas voltadas até para o suprimento das necessidades daquele núcleo familiar. E o tráfico de drogas se coloca como uma grande questão. As avaliações que a gente tem indicam que essa mulher muitas vezes é presa em flagrante tentando levar drogas para o próprio companheiro que já está no sistema prisional ou mesmo numa situação em que ela assume uma posição que era do companheiro preso nesse circuito de distribuição de drogas. Ocorre que a gente tem que olhar com bastante cuidado porque além desse problema que decorre dos efeitos mais agudos pela prisão da mulher, as condições de encarceramento para a mulher são piores ainda. Se a gente está falando de condições inadequadas para qualquer ser humano, no caso da mulher que tem necessidades específicas e em especial a gestante ou mesmo a lactante, a gente tem que olhar isso com bastante atenção. Bom, e a partir desse estudo inédito que vocês fizeram, que ações específicas podem ser implementadas? Enfim, o que está sendo planejado? O que está sendo pensado? O diagnóstico nos trouxe uma constatação de que o improviso acaba sendo, infelizmente, a palavra de ordem no sistema prisional. Pela nossa lei de execução penal, nós teríamos que ter estabelecimentos exclusivamente voltados a mulheres. A grande maioria dos estabelecimentos que abrigam mulheres, 239 hoje no país, são mistos. Quer dizer, você separa uma ala ou um conjunto de celas para o público feminino. Só que quando você faz isso, você não pensou o desenho arquitetônico daquele estabelecimento penal de forma a garantir que ela tenha um espaço adequado para a gestação, com o dormitório, uma cela adequada, o espaço adequado para a amamentação e o espaço do berçário. Porque como a Maria Paula, a atriz, nos traz aqui, de fato, causa estupefação a gente imaginar a situação da criança dentro do sistema prisional. Talvez o Brasil tenha que caminhar para a mudança da legislação, como vários países, em que o parto é uma causa de suspensão da pena. A presa, uma vez tendo o filho, vai para casa, cuida daquele primeiro momento, em que os cuidados maternos são fundamentais e depois volta para o sistema prisional. No Brasil, não há essa possibilidade. Então, a gente fica naquele dilema. O que é menos pior? Romper esse vínculo e isso vai trazer, de acordo com psicólogos e psiquiatras, efeitos devastadores para aquela criança. Para o resto da vida, da família e da criança. Exatamente. Ou mantê-la naquele ambiente que está longe de ser o melhor. Então, a gente tem que tentar melhorar esse ambiente. O que o DEPEN tem feito em parceria com os estados? Nós temos um projeto de instalação dos centros de referência materno-infantil, que é um equipamento de saúde, basicamente um ambulatório médico voltado às necessidades femininas. Nós temos uma linha de financiamento, já financiamos mais de 50, são 100 estabelecimentos exclusivamente femininos no Brasil, 107 para ser exato. Nós já financiamos mais de 50 centros de referência materno-infantil e queremos finalizar a instalação desse ambulatório médico específico em todos os estabelecimentos penais femininos. Além disso, nós temos feito uma campanha e a Maria Paula é uma madrinha dessa campanha, tem se colocado graciosamente, de forma muito gentil e republicana, como uma porta-voz dessa campanha de aleitamento saudável. Nós já fizemos intervenções em sete estabelecimentos femininos, queremos ampliar esse programa de forma a fomentar que a mãe tenha direito de amamentar adequadamente o recém-nascido mesmo no ambiente carcerário. Eu tenho certeza que apostar nisso é apostar no futuro dessas crianças, desses recém-nascidos. Bem, como a gente já comentou aqui, para as mulheres que cometem crime, a vida na cadeia não é fácil. Além da falta de estrutura, elas sentem na pele o preconceito e na maioria dos casos a falta de apoio da família. É o que a gente vai acompanhar agora em mais um trecho do vídeo pelo direito de recomeçar da Defensoria Pública do Estado de Tocantins. Errar é humano, tornando a ser no erro, é burrice. Nem o tempo vai apagar tudo o que eu passei. eu queria estudar porque eu nunca estudei. O que eu aprendi foi nas ruas. Eu não tive a oportunidade de estudar, não tive a oportunidade de nada. Aqui dentro da cadeia a gente já sofre discriminação, imagine lá fora na sociedade. Vê se que eu clamei, meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Para quem eu vou clamar? Para quem eu vou gritar? Então, a situação do encarceramento feminino acaba se tornando ainda mais difícil. Falta completamente um espaço próprio com acolhimento para as crianças, para a gravidez, para o tratamento de saúde da mulher. A gente está precisando aqui atuante de meios de assistência social, de saúde, né? Nós precisamos de ambulância aqui porque quando a gente adoece não tem carro para nós sair daqui. A maioria das nossas presas hoje estão tomando remédio controlado e estão em situação de vulnerabilidade emocional. Tudo decorrência da forma de tratamento dentro da prisão. e sem contar o reflexo que isso traz na vida familiar, no desligamento com os filhos que às vezes ocorre porque não tem um ambiente adequado para receber essas crianças, para receber os filhos e também para o cuidado no exercício único que é da mulher que é ser mãe. Eu mesma tenho enfrentado um momento difícil porque minha mãe e meu pai nunca veio aqui e já é uma dor. A terra dos meus filhos já é uma outra dor. Não é fácil. A gente viu que a vida delas não é fácil, inclusive a carga de preconceito é muito maior em cima da mulher. Tem um detalhe curioso que aparece no filme que o abandono é o padrão de comportamento dos familiares e dos companheiros da mulher presa. Ao contrário do homem preso que acaba tendo a sua companheira, a sua esposa como uma visita e visita íntima com uma frequência religiosa se submetendo até a revista vexatória, a revista íntima com desnudamento e agachamentos para adentrar. Quando a mulher é presa é o contrário. Ela é abandonada pelo companheiro, é abandonada pela família, pelos pais, os filhos acabam, quando menores, tendo muita dificuldade. Então, é o que a gente trouxe aqui como um efeito que é mais devastador no encarceramento feminino que é o rompimento desses laços. Então, se tratar o encarceramento das mulheres como algo excepcionalíssimo também parece importante. já que a grande maioria, a esmagadora maioria dessas mulheres que estão presas nessa unidade como nas outras unidades femininas no país não cometeram nenhum crime com violência à pessoa. Será que justifica o Estado brasileiro estar colocando atrás das grades 38 mil mulheres que cometeram um ilícito mas que não envolveu violência à pessoa, que não colocou em risco a vida de nenhuma pessoa? Eu acho que essa é a questão que a sociedade tem que pensar. E sem levar para essa questão da impunidade, qual seria a alternativa no caso dessas mulheres por esses crimes que elas cometeram? Existem hoje no nosso sistema jurídico já alternativas penais. Prestação de serviços à comunidade. Durante o processo o próprio monitoramento eletrônico, a tornozeleira, condições como recolhimento domiciliar, prestações pecuniárias para entidades sociais e mesmo para o Estado. Eu acho que a gente não pode achar que a única resposta válida do Estado para o fenômeno crime é a cadeia. A cadeia é sim uma resposta utilizada em todos os países contemporâneos. Não é uma solução que a gente vai conseguir abrir mão em curto prazo. Ainda não foi desenhado uma alternativa completa à prisão, mas ela tem que ser utilizada com muita parcimônia. Os países que mais prendem no mundo, acima do Brasil, que são Estados Unidos, China e Rússia, já perceberam que o custo financeiro e social do encarceramento é muito elevado e há uma tendência de retração das taxas de encarceramento nesses três países. O Brasil parece estar demorando para compreender que nós não conseguimos arcar com o custo financeiro, não temos orçamento público para isso, nem social com esse encarceramento de mulheres e homens nessa quantidade. Bom, dentro dessa questão de ter um olhar diferenciado para a mulher, você já disse que é contra a questão dos presídios mistos. Enfim, quantos existem no país? Como é que isso está dividido? Esse modelo pode ser aplicado no presídio, por exemplo, masculino e vice-versa? Enfim, o que você pode dizer para a gente a respeito disso? Nessa radiografia que nós fizemos, nós notamos que há cerca de 340 estabelecimentos com mulheres custodiadas no país. Desses 340, 230 e pouco são mistos, ou seja, abrigam homens em determinadas alas e mulheres e 107 estabelecimentos penais são exclusivamente femininos. Isso significa dizer que nesses 230 estabelecimentos não houve uma preocupação de início com a custódia de mulheres. Então, há um espaço que é improvisado que certamente não tem, como o estudo mesmo mostrou, um espaço para a gestante, um espaço adequado para a lactante, para a amamentação, o espaço do berçário quando há crianças recém-nascidas nessa fase de lactação junto com a mãe que cumpri pena. Então, o fato é que nós temos que caminhar para se especializar, como já manda a lei de execução penal desde 1984, os estabelecimentos em estabelecimentos exclusivamente femininos. O governo federal tem investido na construção dessas vagas e mais do que isso, criou diretrizes arquitetônicas mínimas para a construção de estabelecimentos femininos. Ou seja, qualquer cadeia feminina que se construiu no Brasil hoje com recursos federais tem que observar requisitos arquitetônicos mínimos que preveem a existência de um ambulatório médico adequado, deste berçário, desta creche para os recém-nascidos e crianças na primeira infância terem a menor condição de estarem ali junto com a mãe que está em cumprimento de pena. Até quanto tempo essa criança pode ficar junto com a mãe? Em regra, até o final desse período de lactação. Aí já tem um trabalho que é feito pelas psicólogas e assistentes sociais de separação da mãe do filho que aí vai ficar com a família da mãe até que ela termine de cumprir a pena. Bem, no próximo bloco vamos falar sobre as políticas públicas de ressocialização dos presos. Estará com a gente Carlos Soares, diretor adjunto da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal. Até já! Estamos de volta com o Cenas do Brasil que hoje debate a situação dos presídios no país. Neste bloco vamos falar sobre as alternativas para a ressocialização dos presos. Nossos convidados são Renato De Vito, diretor do Departamento Penitenciário Nacional DEPEN e Carlos Soares, diretor adjunto da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal. Carlos, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui em nome da FUNAP-DF. Uma chance para tentar de novo começar do zero. A experiência em alguns presídios do país tem mostrado que o trabalho é o melhor caminho para a ressocialização do preso. Vamos acompanhar agora mais um trecho do vídeo pelo direito de recomeçar da Defensoria Pública de Tocantins. Em Santa Catarina a gente tem 17 mil presos, 2 mil deles são presos não recolhidos em regime aberto. Desses 15 mil nós temos a melhor taxa de trabalho do país. Hoje a gente tem perto de 6 mil e 700 presos trabalhando por meio de quase 200 convênios entre a iniciativa privada e o governo do Estado. Então, isso tem sido uma experiência bastante exitosa na medida em que a gente conseguiu romper preconceitos da iniciativa privada que procurou o sistema inicialmente com o intuito de promover ação social e mais recentemente que mais nos interessa inclusive procurou desenvolver ação econômica mesmo com potencial econômico. Grandes marcas de nome nacional hoje empregam presos constroem oficinas constroem blocos inteiros dentro das penitenciárias uma vez que são protegidas por um programa chamado Começar de Novo do CNJ. Então, eu acredito que na nossa vivência de sistema prisional a experiência mais importante está realmente baseada na questão do trabalho como fator reabilitador social e econômico de apenados para evitar que eles reingressem no sistema prisional. Exemplo prático Muitas das vezes os caras não têm oportunidade e aí voltam de novo a fazer as coisas erradas porque não têm oportunidade porque no caso igual eu talvez era para não estar fazendo coisa errada mas eles me deram oportunidade e hoje eu estou lá trabalhando enfim arrumaram um curso para mim estou estudando estou aprendendo muita coisa ainda quero aprender mais. A questão não é nenhuma esperança é uma certeza que haverá uma recuperação todo dia quando eu acordo eu venho trabalhar a consciência é tranquila que eu sei que agora eu estou fazendo o certo o certo é mais difícil mas ele é duradouro o errado é só só ilusão a gente só pensa que está ganhando mas não ganha nada na verdade a gente perde. Onde se oferece o trabalho prisional e a educação prisional os índices de reincidência são baixíssimos se estima no Brasil e isso é um dado empírico não há estudo científico sobre isso que a reincidência gire em torno de 70% nos locais onde há oferecimento de trabalho prisional essa reincidência diminui para menos de 10% Carlos, o trabalho é realmente uma saída para esse novo começo? Eu acho que é a única saída que nós temos hoje para recolocar essas pessoas que praticaram algum ilícito dentro da sociedade se não fosse assim esse trabalho seria inocuo então a FUNAP hoje ela conta com uma colaboração de vários colaboradores tendo 59 contratos com as mais diversas áreas da administração pública e federal tanto é que o DPEM tem em suas quadras o Reeducandos também então hoje nós temos colocado no mercado mais ou menos 1.600 Reeducandos de janeiro até dezembro um número razoavelmente bom para uma massa carcerária que tem em Brasília de 15.400 então nós entendemos que é a única forma que nós temos de realmente resocializar e principalmente não só o trabalho profissional mas também a educação é importantíssima sem os dois não vai haver a efetividade desse sistema de resocialização Bom, além do exemplo do DF o país como um todo tem bons exemplos também? Sim o dado nacional ele é insatisfatório hoje nós temos menos de 11% dos presos estudando e menos de 18% dos presos trabalhando ou seja esses jovens que tiveram pouco acesso à educação eles também durante o período em que estão cumprindo pena não recebem nenhuma carga positiva do Estado então fica muito difícil se pensar nesse cenário em que a gente trabalha a estigmatização rompimento de vínculos familiares esse caminho da desistência da carreira criminal então aí não tenho dúvida que as políticas de reintegração por meio da educação educação profissionalizante nós temos investido muito em prover vagas do Pronatec para o pessoal privado de liberdade para que eles tenham de fato uma educação profissionalizante que tenha uma aplicabilidade no mundo externo e também esses arranjos para se trazer a iniciativa privada para oferecer vagas de trabalho Santa Catarina é um estado pioneiro nesses arranjos tem uma parceria que tem mais de duas centenas de empresas envolvidas e vai além daquele trabalho tradicional que a gente vê do preso que é a faxina do próprio ambiente a tarefa de cozinha ou no máximo aquelas atividades artesanais ou de costurar bola só que o preso ele sai e não tem emprego como costurador de bola então buscar esses arranjos com a iniciativa privada para que a gente de fato dê uma formação profissional para a pessoa privada de liberdade não é apenas um movimento humanista um movimento civilizatório é uma política pública inteligente de prevenção ao delito se essa pessoa tem vínculos familiares tem uma autoestima que o trabalho traz não é Carlos? com certeza o trabalho ele resgata tem essa possibilidade de resgatar a autoestima e a ausência de trabalho no ambiente prisional como aqui fora o desemprego a falta de trabalho afeta diretamente a autoestima das pessoas então investir em trabalho em educação para o preso é investir na prevenção dos crimes no país como é que é o exemplo aqui do distrito federal você já tem já vem colhendo bons frutos desse trabalho que vocês desempenham aqui no DF? sim hoje nós temos algumas oficinas que estão no PDF1 PDF2 e no CIR no CIR nós temos cinco oficinas nós temos a panificação nós temos a questão da mecânica marcenaria e outras mais então neste momento nós estamos qualificando ele realmente como uma profissão não simplesmente colocá-lo para fazer um artesanato que já alguns estados nem aceitam mais a remissão pela pena por artesanato então aqui nós estamos querendo realmente que ele tenha efetivamente uma atividade profissional e quando ele sair do sistema e se tornar egresso ele realmente vai conseguir sustentar a sua família porque se assim não for com certeza ele irá reincidir então nós estamos cada vez mais aplicando economicamente valores para poder dar esse suporte a ele hoje nós temos uma outra ideia também na FUNAP que é formar cooperativas de dentro do sistema para fora porque se eu tenho esse reeducando trabalhando dentro do sistema em sistema de cooperativa e a família dele está ligado a ele onde esses produtos poderão ser expostos em diversos locais e ser vendidos porque a finalidade da cooperativa é agariar dinheiro para eles mesmos fazer uma poupança quando eles saírem do sistema então é importantíssimo que nós tenhamos essa forma de ter essa profissão para ele então de vários aspectos nós estamos querendo fazer isso inclusive no sistema feminino no presídio feminino o DPEM recentemente concedeu 40 máquinas de costuras industriais onde nós queremos inclusive fazer uma alfaiataria e fazer uma camisaria para que nós possamos assim tanto vender para pessoas privadas como entes públicos como é que é esse cálculo para redução da pena em relação a dias trabalhados pela lei de execução penal nós temos a cada 3 dias trabalhados um dia de desconto na pena conseguimos avançar no sentido de viabilizar não só a remissão pelo estudo quando a pessoa tiver então inserida num projeto pedagógico de capacitação de educacional ela vai ter também o desconto da pena como o projeto remissão pela leitura quando há um projeto pedagógico específico uma supervisão pedagógica o preso a partir da leitura e da produção de resenhas determinados livros também pode ter desconto da pena isso tem se viabilizado e se mostrado uma iniciativa bastante importante nos estabelecimentos ou seja é bem vantajoso porque o preso vai estar com a mente ocupada vai estar aprendendo uma profissão podendo ganhar dinheiro para enviar para a família e ainda reduzir a pena ninguém ganha com esse padrão de violência e ócio que é o padrão das cadeias brasileiras manter otimizar esse tempo do preso utilizar em favor do estado o tempo desse preso trazendo uma capacitação profissional trazendo o resgate de uma autoestima a manutenção desse vínculo quando ele recebe o pecúlio ele consegue mandar algum recurso para a família ele se sente um pouco valorizado e isso é um fator preponderante para inibir a reincidência então o que o juiz Losecã traz aqui é um dado absolutamente verdadeiro quando a gente consegue prover arranjos de trabalho e estudo para o preso a chance dele reincidir uma vez em liberdade é muito menor Bom a busca por uma oportunidade nós vamos conhecer agora a história de uma ex-detenta aqui do Distrito Federal que quer retomar a vida e arrumar o emprego ela conversou com o repórter Rafael Gasparotto aqui da NBR A brasiliense Leomar Santos está redescobrindo como é a vida em liberdade ela ficou presa por quase oito anos porque sequestrou duas pessoas e usou os documentos das vítimas para sacar dinheiro enquanto esteve na prisão Leomar voltou a estudar para reduzir a pena além disso fez cursos profissionalizantes Eu fiz um curso na cadeia eu trabalhava eu limpava o pátio eu estudava lá dentro também inclusive eu até cheguei a prestar o vestibular lá dentro mas eu não passei foi meu casamento Quando deixou a prisão há quatro meses Leomar se inscreveu no fundo de amparo ao trabalhador preso que contribui para a inclusão social de ex-detentos e agora faz planos para o futuro Serviços Gerais Copeira qualquer um que pintar o importante é eu querer trabalhar para não voltar a praticar o crime porque isso aí eu não quero mais Olha aí ela quer trabalhar para não reincidir Com respeito a essa questão de trabalho nós temos duas questões nós temos aqueles que estão em tramuros que trabalham dentro dos sistemas e como as nossas oficinas no CIE no PDF no PDF1 e nós temos o SEMI Aberto que é aqueles que já estão no CPP Centro de Progressão Penitenciária que ali eles saem para trabalhar e retornam à noite e nós temos o domiciliar que é aqueles que já estão em casa e com respeito a ela provavelmente ela deve ser uma egressa deve ter cumprido a pena dela provavelmente só que para este caso ainda não existe uma legislação específica para poder ajudá-la para reintroduzi-la no mercado de trabalho então perante o que nós estamos vendo lá na FUNAP a diretora que nós temos a doutora Francisca Ares ela está implementando um projeto de lei para ver se nós conseguimos também aumentar o tempo que ele para ficar conosco então se ele está no domiciliar ele fica mais um tempo para poder ficar ali sobre a nossa guarda e aí ele conseguir evoluir porque o que acontece hoje em dia ele sai de um contrato onde às vezes ele está ganhando um determinado valor e ele sai dali e não consegue se recolocado no mercado e com isso crima dificuldade para ela e foi o que ela falou eu não quero mais delinquir eu quero trabalhar para poder me sustentar então esse é o nosso grande projeto e com isso nós temos o deputado Raimundo Ribeiro que está nos ajudando nesse aspecto também para poder fazer essa questão de eu reeducando que já cumpriu sua pena perante o Estado cumpriu sua obrigação perante o Estado volte realmente a trabalhar sem nenhuma dificuldade nesse caso é preciso vencer o preconceito esse é o maior desafio? sem dúvida no momento que a gente que a sociedade brasileira se questiona sobre os preconceitos de gênero os preconceitos relativos à orientação sexual ao preconceito racial eu acho que a gente tem que colocar em pauta a questão do preconceito contra o egresso essa marca esse estigma que a pessoa leva uma vez que passou que seja por alguns meses no sistema prisional é algo que tem que ser dialogado no DPEM como o Carlos lembrou aqui nós temos uma parceria com a FUNAP para empregar egressos e eu tenho na minha equipe pessoas que ocupam cargos em comissão cargos de confiança que são egressos que teriam praticado crimes relativamente ou aparentemente graves inclusive e que desempenham um trabalho de excelência que contam não só com a minha confiança como de toda a equipe então acho que é um momento da sociedade pensar principalmente porque estamos falando de 600 mil pessoas presas como a gente começa a reconstruir um caminho que aposta nas pessoas que não aposta na segregação que não aposta nesse modelo de reprodução da violência mas que aposta não aposta na reincidência que é o problema que a gente sempre fala mas que aposta no caminho da desistência dessas carreiras do crime bom o programa está chegando ao fim portanto agora suas considerações finais Carlos Soares por favor gostaria de agradecer essa oportunidade que nós tivemos aqui representando todas o sistema prisional as FUNAPs e outros órgãos referentes a ressocialização aqui no Brasil e dizer que o seguinte nós precisamos que a iniciativa privada seja um parceiro da gente porque os órgãos públicos eles já são então nós precisamos que a iniciativa privada venha e abrace essa causa porque de qualquer maneira não existe pena capital não existe pena perpétua aqui uma hora ele vai voltar ao sistema e voltando ao sistema ele vai precisar ser acolhido então vamos acolher esses reeducandos para que eles possam assim continuar sua jornada progressivamente e tendo como base fundamental o trabalho se ele não tiver o trabalho se ele não tiver a educação e não tiver a colaboração do sistema privado dificilmente ele vai conseguir se reerguer perante a sociedade com certeza Renato De Vito por favor considerações finais igualmente eu agradeço esse espaço privilegiado para dialogar sobre um tema tão difícil eu acredito que se a gente pensar em termos de políticas públicas a política penitenciária talvez seja um dos grandes nós que temos para desatar os problemas eles são históricos eles não começaram ontem e não vão terminar amanhã o importante é que nós consigamos dialogar sobre esse problema com a sociedade a sociedade não pode tratar o cárcere como um universo paralelo as pessoas que lá estão como o Carlos lembrou aqui amanhã hoje contido amanhã contigo e se nós não pensarmos os efeitos dessa política ou do descaso com essa política a médio prazo eu acredito que a gente não consegue construir um horizonte um pouquinho melhor as reformas penitenciárias no mundo e na América Latina elas são um projeto político ousado que demanda tempo que demanda recurso que demanda prioridade e foco político mas existem exemplos exitosos boas práticas não tenho dúvida que as políticas de reintegração as políticas de trabalho e educação são uma pista segura para a gente perseguir e a gente tem que disseminar né com certeza tá certo então agradeço muito a presença de vocês dois e até uma próxima oportunidade Obrigado Obrigado Bem, Cenas do Brasil termina aqui e hoje falamos sobre a situação dos presídios no país participaram do programa Renato De Vito diretor do Departamento Penitenciário Nacional DEPEN e Carlos Soares da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso a FUNAP do Distrito Federal agradecemos também a sua audiência e você pode rever o Cenas do Brasil no Youtube youtube.com barra tvnbr e pode mandar sugestões para o programa pelo e-mail cenasdobrasil arrobaibc.com.br pelo facebook.com barra tvnbr e pelo twitter.com barra tvnbr a sua opinião é muito importante para nós na semana que vem novas cenas novas questões a gente se vê Música Legenda por Sônia Ruberti